Então bora lá, resolvendo aquele exercício que pode ficar na sua prova. Então, Joãozinho, o primeiro salário dele é R$ 800,00. Isso, R$ 800,00 representa 100%. Como é que a gente representa 100%? É 100%, que é o próprio nome que já diz. E o que você vai fazer? Se você somar 30%, Sérgio, o que você está fazendo? Eu peguei 100% mais 30%. Como é que faz quando é assim? As bases são iguais, você repete e soma lá em cima, 130%. E agora o que você faz? Se você já multiplicar isso daqui por R$ 800,00, já vai dar o novo salário dele. Professor, pode isso. Pode, eu acho até mais fácil. Ó, ó, corta esse zerinho com esse zerinho. E agora é só fazer a conta. 130 vezes 8 vai dar quanto? 8 vezes 0, vai 0. 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Então, o novo salário do Joãozinho é R$ 1.040,00. Legal, então a gente já fez direto, curtiu essa dica, cega o nosso perfil e barulhada demais. A partida! Tchau! Obrigado.